Diário de obra! Aham, eu já voltei aqui com uma atualização pra vocês. Uma parte da nossa casa que eu ainda não tinha mostrado aqui em nenhum vídeo. Então, ó, cenas inéditas aí pra vocês, tá? Sabe? Então aqui vai ser um banquinho, né? Vai ficar bem legal, bem gostoso, bem aconchegante. Né? Da nossa área de festas. Essa daqui, que é onde a gente carinhosamente apelidou de pomar, né, gente? Vindo a nossa bananeira. Como eu falei, o terreno, ele é inclinado. E tá tudo assim, ó, no barro, no barro. Já tem bastante móveis prontos, inclusive, tá? Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje tá muito legal, porque é um dos assuntos que vocês mais estão curtindo acompanhar aqui no canal, que é Diário de Obra. Aham, eu já voltei aqui com uma atualização pra vocês de como que tá o andamento da nossa obra. Então, eu sei que vocês vão gostar, tá? Tem novidade, tem coisa nova que eu vou mostrar pra vocês também. Então já deixa muito like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra não ficar por fora de nada. E bora lá começar. Gente, no vídeo de hoje, eu resolvi mostrar pra vocês uma parte da nossa casa que eu ainda não tinha mostrado aqui em nenhum vídeo. Então, ó, cenas inéditas aí pra vocês, tá? O que acontece? Eu tô aqui num outro terreno, que é do ladinho da nossa casa, tá? Que faz, né, que faz parte do nosso terreno. Porém, ele é um terreno mais inclinado. A nossa casa fica logo aqui em cima, que é um terreno mais plano, né? Que você já conhece, tem o último diário aqui bem atualizado pra vocês. Quem não assistiu, vai lá assistir. Recomendo, tá? Pra vocês, enfim, acompanharem certinho toda a evolução. E esse terreno aqui, que faz parte do nosso terreno, ele é mais inclinado. E aí, na época, a gente até ficou pensando, putz, o que que vamos fazer, né? Será que a gente deixa só o terreno assim como tá? Será que faz alguma coisa, um paisagismo e tal? Aí foi, numa parte dele, foi onde a gente decidiu fazer o nosso pomar, que inclusive tem vídeo aqui no canal também. Temos um pomar, onde a gente plantou bananeira, enfim, algumas coisas, pede cabotear, enfim, jabuticaba. Na época, já tem meses, tá, gente? Esse vídeo tá bem bacana, inclusive, o louro tava pequenininho, coisa mais fofa. E aí, gente, além disso, o meu marido teve uma ideia legal de aproveitar essa parte do terreno pra fazer, tipo, uma área de festas. Uma área de festas, assim, uma churrasqueira, uma coisa mais rústica até, pra gente poder aproveitar, né, o espaço. Então, eu vou mostrar pra vocês hoje essa área de festas. Eu tô aqui descendo agora as escadas e vocês vão ver comigo. Gente, então, olha só. Sejam bem-vindos aqui à nossa área de festas, barra churrasqueira e tal. Sabe aquela coisa de, tipo, assim, ah, querer reunir as pessoas, às vezes os amigos, né, o meu marido tem ali o grupo de amigos deles, eles fazem churrasco, as coisas, e não quer que suja muito a casa, etc. Então, a gente, né, é tipo, é um espaço também que eles podem usar pra isso e tudo mais. Mas fora isso, tipo assim, a gente pode tomar café, vai ter uma espécie de cozinha aqui também. Então, a gente consegue fazer qualquer refeição também aqui desse local, tá? E olha só, aqui tem essa árvore, esse flamboyant maravilhoso, que já fazia parte do terreno e a gente queria muito manter. Então, ele fica aqui, a gente não vai mexer nele, obviamente, ele só foi podado um pouquinho pra entrar, né, a parte da construção mesmo. Aí, ele fica aqui embelezando, né, moldurando essa entrada aqui da nossa área de festas. E aqui, gente, ainda está em construção, né, mas como vocês não tinham visto nada dessa área aqui, tudo é novidade, é diferente, tá? Vocês podem ver que é um espaço também bem bacana, bem amplo, né? Então, olha só, gente, no nosso espaço aqui, vou falar pra vocês mais ou menos como é que vai ficar, vocês vão imaginando aí, tá? Aqui, ó, vai toda uma porta de vidro, né, grande, fora, fora, então essa parte vai ser fechada, tá? Até nesse pilar aqui. Pra cá, a gente vai ter o guarda-corpo também, depois eu mostro pra vocês. Aí, aqui, gente, vai ficar assim, um espaço amplo que não vai ter muitos elementos, tá? A ideia é o quê? Uma grande mesa, tá? Uma mesa, né, tipo, estilo de jantar, assim, comprida, com as cadeiras. Aqui tem a churrasqueira. A gente vai fazer uma, tipo, uma bancada, sabe? Bancada, assim, que fica, né, de frente pra churrasqueira. A pia vai estar por aqui também. Aqui vai a geladeira. Nós temos também entrada pro ar-condicionado, né, pra depois colocar pra poder gelar esse espaço fechado. E aqui, ó, já tem o piso também que vai ser colocado, que é esse aqui, ó, que imita a madeira. Mas, na verdade, é um piso, ó, tá vendo? Então ele é bem também pra dar essa cara mais rústica, sabe? Que meu marido quer pra esse espaço aqui. Pra não ficar um lugar bem legal. E aí, um dos meus pontos favoritos, gente, que eu achei, assim, uma graça, é aqui, ó. Que debaixo desse flamboyant maravilhoso, nós temos, assim, essa, como é que fala? De banco, sabe? Então aqui vai ser um banquinho, né? Vai ficar bem legal, bem gostoso, bem aconchegante. A gente pode aproveitar aqui e depois a gente vê, né, o que coloca, assim, sei lá, alguma chese, alguma expressadeira, um puff mesmo, né, que seja até resistente ao tempo, não sei. Ou a gente pode guardar dentro, depois fica pra fora. Enfim, algo no tipo. E aí a gente pode vir e curtir super, né, esses momentos aqui. E aí a nossa vista maravilhosa, né, que fica aqui, né, da nossa área de festas, é essa daqui, que é onde a gente carinhosamente apelidou de pomar, né, gente? Aqui vai o guarda-corpo depois, tá? Guarda-corpo de vidro, né, amor? Não. Não? Não é de vidro, ó, o que que é? De fériasso. De fériasso, tá? De fériasso. Vigro é lentado. Aí eu vou mostrar pra vocês, vamos ali de pertinho ver como que está a evolução, né, o crescimento das nossas árvores frutíferas, né, pra vocês verem também. Então, ó, tô aqui, gente, pertinho das nossas duas bananeiras, tá? Olhem como já estão crescidas, tá? Quando a gente colocou elas aqui, elas eram pequenininhas, assim, e tem vídeo aqui no canal, nesse vídeo do Pomar, que eu comento em vocês, e mostra, tá? Então olha como já cresceram, né? Aí não paramos por aí, tá? Porque o meu marido tá super empolgado com essa história de ter várias coisas que a gente consiga consumir, assim, sabe? Frutas, enfim. E aí aqui a gente tem um pezinho de pocã. Aqui, gente, esse aqui é qual, amor? Jabuticaba. Jabuticaba. Meu marido vai me falando aqui, porque eu não sei, né, como é que, qual pé é do quê. Pra cá, essa aqui é aquela cerola. Essa cerola aqui, ela tava lá em cima, no terreno de cima, perto da casa, mas a gente tirou de lá e trouxe pra cá pra realmente concentrar tudo num lugar só. Aí, aqui, amor, qual que é? Pitanga. Isso aqui é pitanga. Ali é limão siciliano, né? Aquele ali de baixo? Tangerina. Tangerina. Aqui é outro limão. Outro tipo de limão. E tem o limão taiti também, que tá lá embaixo. Tem lá embaixo o limão taiti. Não, gente, isso aqui vai ficar uma gracinha, né? E tem o mamão que tá lá em casa. Ah, tem o mamoeiro também. O mamoeiro, pede o mamão, né? Vamos ver se vai dar certo. Mas vai ficar super legal, né? A ideia é realmente a gente poder, sabe, ter esse convívio, enfim. E o Piu, meu marido, gosta muito dessa coisa mesmo de ter, né? Nossas frutas vir, colher do pé. Trazer as crianças, né? Ter esse contato com a natureza. E como a gente tem espaço pra isso, né? Então, estamos fazendo assim. Acho que vai ficar bem legal. Olha só, gente. De pertinho, como que já tá vindo a nossa bananeira, sabe? Já tem uns pezinhos aqui embaixo, ó. Inclusive, meu marido tá vendo na internet como é que faz pra podar, pra cortar, sabe? Se alguém aí souber, pode deixar nos comentários, tá? Pra nos ajudar nessa tarefa aí, como é que faz. Porque a gente não sabe. Meu marido gosta, mas também tá conhecendo um pouco mais sobre isso agora, sabe? Ó, essa planta aqui, essa árvore aqui, a gente comprou. Ela já, assim, grandinha, ó. Essa aqui é tangi... Ah, essa aqui é apocana, é tangerina apocana. Essa daqui é a pitanga, ó. Que já tem até... Tá vendo aqui a frutinha, ó? Já tem até umas frutinhas. E ela tá presa ali ainda, ó, pra conseguir sustentar, tá vendo? Ai, que fofura. Olha só. E aqui, olha só, nós temos três árvores de limões, né? Três tipos diferentes. Esse aqui é o tai chi, só que não tem nenhum ainda pra eu mostrar pra vocês. Essa daqui, gente, eu não tenho certeza, mas... Deixa eu passar aqui, ó, que é meio úmido, porque andou chovendo essa noite. Esse aqui parece ser o limão tai chi, eu acho. O que vocês acham? Será que é? Não tem nenhum papelzinho. Ah, tem aqui, ó. Pera aí. Não, gente, que limão. Esse aqui é tangerina murcote. Não sei que tipo que é esse aqui, mas, ó, tá aqui já com algumas tangerinas. E esse grandão aqui, ó, é o limão siciliano. Inclusive, é uma delícia, né? Super saboroso, ó. Tá vendo? Vamos ver aquele ali. Eu acho que aquele ali é o limão... O limão tai chi, eu acho. Gente, tô ruim demais, hein, pra saber. Não tem nada de limão. Esse aqui é tangerina do rio. Também não faço ideia de qual seja. Como vocês podem perceber, a gente gosta de tangerina, né, amor? E aqui, deixa eu subir aqui e mostrar esse pé pra vocês. Aqui a gente acha que é o limão galego. Ó, mas também não tem ainda nenhum indício de fruto pra eu mostrar. Nossa, tem uns espinhões aqui, ó. Acabei de furar o dedo. E essa daqui é a cerola que tava lá em cima no outro terreno e a gente trouxe pra cá. Olha que bonito. Ó, aqui embaixo dá pra ver uma cerolinha, ó. Ai, caiu. Ó, que tá amarelinha. Depois fica vermelha, né? Enfim, depois enche tudo isso aqui de acerolinhas como essa. E olha só, gente. Isso aqui tá tudo assim, né? Como eu falei, o terreno ali é inclinado. E tá tudo assim, ó. No barro, no barro. Sabe? Tipo, tá assim ainda. Mas depois a gente vai colocar, né? Tipo, vai fazer um acabamento com brita. Vai fazer aqueles pisantes, né? Pra fazer o caminhozinho com pedra, né? Pra chegar até as arvorezinhas. Enfim, pra ficar mais bonito e mais acessível também, né? Mais fácil pro dia a dia e tudo mais. Bom, gente, então aqui, ó. Tô debaixo da nossa árvore já imaginando aqui tantos momentos que a gente vai viver aqui, né? Quero saber o que vocês acharam, né? Nessa área nova que eu não tinha mostrado ainda pra vocês. É super, assim, novidade aqui pra vocês. Acho que vai ficar bem legal, ó. Tá vendo? Um espaço bacana pra gente poder aproveitar, né? E aproveitar de fato, né? Assim, no dia a dia, né? No sentido de usar mesmo. Também foi uma maneira que a gente encontrou de aproveitar o terreno, né? Que já fazia parte do nosso terreno. Porém, tem essa inclinação. Acho que ficou super legal. Depois de pronto, vai ficar lindo, né? E bem funcional também. E então é isso, gente. Quero saber o que vocês acharam. Me contem, tá? Quem aí tá acompanhando o diário de obra. Estamos quase na reta final, né, amor? Mais uns meses aí. A gente já tem bastante parte... É a parte dos móveis. Bastante coisa encaminhada. Aqui tá feita até, inclusive. Quero ver se eu mostro pra vocês em qualquer hora dessas. Um pouco de como estão ficando os nossos móveis. Já tem bastante móveis prontos, inclusive, tá? Só esperando o momento certo da obra pra fazer a instalação. Mas a gente tá com aquele problema de atraso nas esquadrias, que eu comentei no vídeo anterior. Enfim, tá acarretando mais outros atrasos. Mas tudo bem, faz parte, né, gente? Então é isso. Eu vou finalizando o vídeo de hoje por aqui. Me contem o que vocês acharam. Comenta muito aqui nesse vídeo, gente, também. Deixa muito like. Se inscreve no canal. Mozão, dá um beijinho, mozão. Em off. Ele não quer, entendeu? E é isso, gente, tá? Ó, um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.